E a direção do campus da UFMS em Três Lagoas, a gente trabalha para transformar o campus local em uma universidade federal autônoma, capaz de ampliar a oferta das atividades do ensino, pesquisa, extensão e inovação para atender demandas específicas da região. Acompanhe a reportagem. O assunto, inclusive, foi debatido na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas e foi abordado pelo vereador Antônio Wemck Jr., o Tonhão, que usou a tribuna da Câmara para falar da importância do campus da UFMS ser transformado em universidade federal. Exatamente. Esse é um sonho acalentado há muitos anos. Eu sou egresso da UFMS, já tenho essa pauta há algum tempo aqui na Câmara. Nós já tivemos alguns sonhos que nos tachavam como loucos e esses sonhos foram se transformando em realidade, como o curso de engenharia de produção, como o curso de medicina. Nós conseguimos o hospital regional, agora nós precisamos transformá-lo também em um hospital universitário. Mas a maior demanda, e que isso significaria muito para o desenvolvimento da nossa cidade e transformaria Três Lagoas realmente num polo de educação de ensino superior, era transformar o campus nosso da UFMS em Universidade Federal de Três Lagoas, ou Universidade Federal da Costa Leste. Na verdade, Ana, o nome pouco importa. O que importa é o que isso ia significar. Uma nova estrutura administrativa, mais recurso, mais investimento, mais estrutura e mais autonomia. E aí, automaticamente, com essa estrutura montada, nós teríamos aí uma análise do que a nossa região exatamente precisa. Por exemplo, o curso de fonoaudiologia, de psicologia, de fisioterapia. Estou dando alguns exemplos que são demandas que a gente tem aqui diariamente desses profissionais, terapeutas ocupacionais. A direção da UFMS em Três Lagoas tem feito todo um trabalho de mobilização para que o campus local seja transformado numa universidade federal. E na opinião do vereador Antônio Wembeck Jr., isso será muito importante, pois Três Lagoas se transformará num polo universitário. E se isso acontecer, a exemplo do que aconteceu em Dourados, é uma situação muito simples de você fazer uma pesquisa e ver a transformação que isso dá para o município, para toda a comunidade. Então, eu vim nessa sessão, especificamente, fazer esse comunicado para os vereadores, pedir, fazer um apelo, essa solicitação de apoio, porque eu acho que se todo mundo se mobilizar, a gente conversar com a bancada federal, a gente vai conseguir realmente, mobilizando toda a classe política, fazer a diferença para que isso se transforme em realidade. É muito importante que a sociedade civil se organize, é organizada, possa participar e também que todos possam votar falando da transformação do campus. Isso é emblemático, é uma das maiores conquistas e se realmente a gente conseguir transformar o nosso campus aqui numa universidade federal de Três Lagoas, vai ser um marco importante da história do município. De acordo com a proposta da direção do campus local, da UFMS, uma nova universidade em Três Lagoas terá capacidade de oferecer uma ampla gama de cursos e programas voltados, especificamente para os setores essenciais, reduzindo a dependência de profissionais de outras regiões. Além disso, será possível fortalecer a pesquisa e incentivar o desenvolvimento de tecnologias e práticas inovadoras, o que trará benefícios diretos para a indústria local, possibilitando avanços em áreas como tecnologia de produção, sustentabilidade e gestão de recursos naturais. Ainda de acordo com a direção, a proposta para transformar o campus de Três Lagoas em uma universidade autônoma é uma iniciativa visionária que promete alavancar o potencial educacional e econômico da região, integrando o ensino, pesquisa, inovação e responsabilidade social.